Grande galera, Build Battle Team. E aí, Mike? É isso aí, Alan. Para a cochola e vamos jogar, vamos construir aqui, né, véi? É a batalha da construção, né? É o famoso bandido, né, véi? Bandido. Tug? 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 Tug Life. Pra mim tá Tug. É que o meu aparece em inglês e em português. Por que só aparece em português, né? E o meu só aparece em inglês, né, o Vasco? O bandido tem que usar roupinha listrada, véi? Sério? Ué, claro, véi. Ué, não entendi. Aff, que música chata, véi. Esse daqui, Mike, esse daqui é o bandido que tá preso, véi. Já sei o que a gente vai fazer, Mike, já sei. Vamos fazer aí com as mãos pra cima e o policial apontando pra ele, o que você acha? Ele tá parecendo um jogador, né, véi? Parece que tá de joelheiro. Não, calma, véi. Não, não, não. O Mike gosta de fazer piada, né? Eu vou fazer aqui, ó. O policial, o policial, ó. Ele vai usar roupa azul, Alan. Isso, isso. Isso aqui, ó. Olha só, olha, olha isso. Eu tô fazendo ele em 2D, hein, véi? Num D isso aqui não, hein? Olha só. Eu vou fazer um D, véi. Um D, beleza? Sério que você vai fazer um D? Eu vou fazer um D? Agora me surgiu uma dúvida, né? A dúvida sempre surge, assim, pras mentes criativas, né, gente? Mentes criativas? Que cor que vai ser a pele dele? Tem que ser a cor de pele, né, gente? Essa aqui, ó. Essa argila aqui é a cor de pele, né, gente? Essa argila? Ele é meio narizudinho, assim, né? O policial tem que ser o barrigudinho, né, véi? Porque... Ele caiu em muitos Dunnets, né? Sério que ele caiu em muitos Dunnets? É, esse aqui sim, né, véi? Não, não ficou legal, não ficou. Ele vai ser... Ele vai ser fininho também, vai ser fininho. Ok. Ah, você fez ele gordinho também, né, véi? Ah, com certeza isso aqui ele comeu, né? Um G-Zeg, né, véi? Mike, isso aqui foi uma prisão, sabe o quê? Em flagrante, véi. Ah, mas por quê? Por quê, véi? Olha na mão dele ali, ó. Meu Deus, tem uma arma, véi. Ah, bom, a bundinha dele é legal. Que isso? Nossa. Ah, não faz bundinha, véi. Ah, mas não faz, né? Pera aí, gente. Vamos caprichar ainda mais esse desenho. Uma coisa que o Mike gosta muito aqui, ó. Ah, sai ali. Sabe o que é, véi? É a boquinha assim, né? Aquela boquinha assim de raiz. Quer uma ajuda aí, Mike? O policial vai ser mais alto, hein, véi? Fica esperto, hein? Fica esperto. Posso fazer detalhes no seu policial? Pode, pode começar a fazer os detalhes, véi. Pode começar. Beleza, começa pela cinta dele aqui, ó. Oxi. Olha. Ai, sim, véi. Tipo xerife, né, véi? Tipo xerife. Por que ele tá, tipo, um palhação, véi? Aqui, véi. Como assim, véi? Por que ele tá, tipo, um bonachão, véi? Ô, véi, por que o teu bandido tá com a linguinha de fora, véi? Ah, porque ele ficou surpreso, né, véi? Porque ele é mal educado, véi? Sério? Ô, Mike, vamos fazer esse policial assim, né? Botando moral, né, véi? Eu vou fazer o cap dele aqui, véi. O cap. Cap? Cap. Como é que faz o cap, véi? Ah, pode ser um chapéuzinho também, né, véi? Pode sim, pode sim. Nossa, olha lá. Nossa. Ficou massa, hein? Olha aqui, Mike, que detalhes, véi. Ficou massa. Faz o zoinho dele, véi. Faz o zoinho dele, véi. Tá bom assim? Tá. Tipo, os dois ficam a mesma cara assim, véi. Só faz a boquinha dele assim, né, véi? Assim, ó. Ó, ficou massa assim, parecendo um capoinhaque, né? Nossa, ele tá me dando a cara, né, véi? Ué, mudou o chão, véi. Ah, é, vamos mudar os detalhes, né, Mike? Quer fazer de noite? Fica legal, né? Pode ser, pode ser. Que chão que eu coloco, véi? Ah, eles tão assim num palco de madeira, né? Mentira, peraí. Eu queria fazer algemas na mão dele, véi, mas é meio difícil fazer algemas, você não acha? Algemas é... É basquete, hein, véi? É basquete, hein? Já sei, não vou me ater a detalhe... Uh, se bem que isso ficou legal, né, gente? Não vai se ater a detalhe, não. Sério? Se, se, sério? Sério? O que, véi? É, ele tem assim certas... Certas peripécias, né, véi? Esse guarda, né? Por que, véi? Não faltou uma orelha, não? Ah, os carinhas não têm orelha, né, véi? Que isso, véi? Mas esse Mike gosta de um post, né, Ash? Plot time? Yes. Ah, mas eu curto um post, né, véi? Ok, deixa eu pegar isso aqui, um post, um post. Hum, deixa eu ver o que mais. Parece um porquinho esse policial, véi. Que isso, hein? Nossa, véi, achei meio ofensivo isso, hein, véi? Mas olha ali. Peraí. Effects, particles. Particles. Não, eu acho que partículas nem vêm ao caso, véi. Nem vêm ao caso. Não vêm ao caso partículas, véi? Não. Tá, vou arrancar essa orelha que o Mike fez aqui. Puxa. Nossa, véi. É o policial, assim, meio que, né, não tem cabelo atrás, né? Que cara agressivão, véi. Deixa eu ver o que falta num bandido, Mike. O que falta no bandido, véi? Falta aquela cara, assim, né, de... De vacilo. Podia ter uma cara de mal, né, véi? Podia mesmo? Estou pensando, véi. Uh, caraca, véi. Você é meio insanão, hein? Ah, eu sou, né, véi? Olha, olha, esse post, véi. Esse post tá perfeito, hein? Pena que não iluminou nada, né, véi? Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar no chão aqui umas paradinhas, né? Sim, isso aí. Aqui, ó. Só pra fazer, né, véi? Tipo, ambientação, né? Como gerado. Ambientação é tudo, né, véi? Já sei, já sei. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença, como sempre. Gray, gray. Oh, nice. Oh, boy. Olha aí, véi. Eu acho que... Mike, não precisa de mais nada, véi. Deixa eu bisbilhotar os vizinhos. Grande vizinho, deixa eu ver. Não precisa de mais nada? Você tá falando sério? Tô. Nossa, véi. E, ó, tem um que não fez nada. Ficou bom, hein, Alê? Eu acho que... Nossa, sim. Nossa, por Deus, irmão. What? Teve um que fez uma raquete, véi. O que que é isso? Ah, bom, véi. Um basquete? Para de futicar os outros aí, ô, vacilo. Olha lá, teve outro que fez um robozinho. É uma loucura, né, gente? Vem, Alê? A outra fez uma prisão. Tô indo, Mike, tô indo. Volta pro nosso... Eita, pô, bugou. É, tipo, ele tá mirando pra arma, né? Beleza. Eu acho que a gente vai ganhar, véi. Eu acho, hein? Tomara, véi. Tomara. Vamos começar a botar aqui, então. Ah, boa, cara. Aquela semana de noite. Eu dei um ok, porque ficou legalzinho, mas não tem nada demais. Ah, eu dei um poop, né, véi? Eu dei um poop. Esse aqui é um bandidão, assim. Atrás das grades, né? Ok, ok. Ok. É ovo. Esse que é o robozão que eu tava vendo, véi. Tipo, o que que é isso? Ah, eu tava vendo o Tug live, né? Sai daí. Ah, Tug é bandido, né? Pup, eu passo. Ah, bom, esse aqui eu não sei o que fazer. Eu tô colocando os bichinhos, né? Esse aqui é o bicho cabuloso, né, véi? Ah, tá um super... Esse é o bicho piruleto, né, my God. E esse é o quê? Eita, no... Ah, eu não sei, né, véi? Eu não tenho nada a ver, véi. Ah, gente, pô. Oh, oh, oh. Aqui são os bandidos do jogo, né, véi? Olha só. É a gangue dos bandidos, né, véi? Nem votei, né? Não sabia o que fazer. O que que tem aqui? Ah, aqui ele só escreveu, né, véi? Ah, sai daí, ó. Tug-Life é bandido, véi, né, Tug-Life? Pup. Boa. E esse aí, véi? E esse aí, véi? Ah, bom, véi. Isso aqui devia denunciar. Nossa Senhora, fala sério. Eu já dei um super pup nesse... Ah, bom, ah, calma. Ah, os botões vão apertar o botão da camisa? Os botãozão, véi? Eita, porra, pulou. Olha esse, véi. Ah, pulou, véi. Pulou o quê? O que é isso? Pulou um. Ah, ok, véi. Ok, ok. Pulou nada. Ah, não é o nosso. Ah, o bandido de estilo creeper, né, véi? Sem braço, assim, né? Coitado, né? Coitado. Nunca mais vai roubar. Olha, hein, véi. Eu acho que a gente levou, Mike. Olha, eu não quero falar nada. É o bandido de calça vermelha pra combinar com o chão, né, véi? E a cabaquinha dele, assim, né? Olha esse, Mike. Olha isso. Que isso, véi? Uma raquete, velho. Ah, não é basquete, é raquete, né, véi? Ô, Mike, eu arrisco dizer que a gente vai ganhar de lavado. Ah, véi, o que essa galera tá fazendo? Galera, vocês estão todos perdidos aqui, os caras que jogaram com nós, né, véi? Nossa, olha isso. Nossa, aí, galera. Legendary. Cai diamantes. Give me diamantes. Eu quero ver diamantes voando, véi. Eu quero ver, véi. Ah, não, véi. Não, 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 Mike. Me ajuda aí, ó. Ah, você me ajuda aí, ó. Porque eu não entendi, véi. Tá meio lagado, mas não entendi mais nada também, véi. Por que que o nosso não ganhou, Mike? Por quê? Eu não sei, né? Porque os caras são meio mula, né, ó. Eu acho que a gente, no final, a gente conseguiu a vitória, né? Mas, né? Aconteceu coisas erroneas aqui, ó. Foi meio injusto, hein, véi? Eu acho que, olha... Completamente, hein? Completamente injusto, né, véi? Tug, né, véi? Tug. Tug. Não sei, né, galera. Eu garanto que a galera ia dar o Legendary, hein, ó. Eu também acho, hein. Junto com o like. Iam dar o Legendary, assim, também, né? Que loucura, né? Valeu, ó. Até a próxima. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Falou.